Pai e mãe, ouro divino na coração Desejo ensina tudo mais Pura rotina jazz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa arrumou Da natureza tudo mais Pura beleza jazz A luz de um grande prazer é irremediável Quando o grito de prazer açoitar o ar Reveillon O luar, estrelado, o mar, o sol e o dom Que está um dia a furiar esse prão Virar, lapidar o sonho até gerar o som Como querer titanear o que há de bom O luar, estrelado, o mar, o sol e o dom Que está um dia a furiar esse prão Virar, lapidar o sonho até gerar o som Como querer adorar o que há de bom Pai e mãe, ouro divino na coração Desejo ensina tudo mais Pura rotina jazz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa arrumou Da natureza tudo mais Pura beleza jazz A luz de um grande prazer é irremediável Quando o grito de prazer açoitar o ar Reveillon O luar, estrelado, o mar, o sol e o dom Que está um dia a furiar esse prão Virar, lapidar o sonho até gerar o som Como querer titanear o que há de bom O luar, estrelado, o mar, o sol e o dom Que está um dia a furiar esse prão Virar, lapidar o sonho até gerar o som Como querer adorar o que há de bom